Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos! Estamos aqui com a semifinal da Dust League, edição de verão. E vamos ter agora um confronto de elfo contra elfo da pesada. Estamos com o Pato jogando na cor azul. Vai enfrentar o Razer Moon jogando na cor amarela. Confronto de elfo contra elfo melhor de cinco. Valendo aí a vaga na final do campeonato, que a premiação total era 350 dólares, se não me engano. Não, 400 dólares. Primeiro lugar leva 200. Já é uma graninha aí pro Pato investir em uma cervejinhas. Quem sabe, quem sabe, quem sabe. Razer Moon vai ser um Demon Hunter e Demon Hunter? É um clássico, hein? Demon Hunter e Demon Hunter já sendo escolhido pelos dois jogadores. Tem alguns heróis que podem entrar nesse metagame de elfo contra elfo. Keeper, Potem, mas o confronto básico normalmente é Demon Hunter e os dois são jogadores excelentes de Demon Hunter. Melhor de cinco e já vai começar quentíssimo. Os últimos confrontos entre Pato e o Razer Moon sempre foram extremamente disputados, travados. Ali até os últimos minutos. 45 de segundo tempo. Pênalti. Prorrogação. Eu falei até a ordem errada, né? Prorrogação, é pênalti, é tudo, velho. Então, promete, promete, promete. Então, já estou começando. Seus primeiros campos. É final? Não, é semifinal. Pega seu primeiro item. Anel de proteção do outro lado. Razer Moon. Deixou o item dropado. Enquanto ele vai fazer outro campo para desbloquear já o level 2. Sai de Emolation. Do lado do Pato. Também sai de Emolation. E vai formar já o centro. Para levar mais um item de atributo para casa. E sair com o level 2 também, né? Aí. Força! Sei não, hein? Sei não. Level 2. Já desbloqueado. Os dois já se encontram aqui no centro. Mandam aquele high five. E seguem firme depois dessa. Os dois já secaram a mana no outro. Fica por isso mesmo. Só que o Razer Moon perde, né? O controle desse spot. E agora o Pato pode jogar defensivo, né? Tem esses dois campos que ele pode fazer agora. Já voltou para a base. Recuperar um pouquinho de mana. Acerta um hit. Acerta outro. Está indo para cima da arqueirinha. Ainda pode tomar mais um mana burn de graça. Porque ele não vai ter mana. Mas o Pato tem mana para mandar o mana burn aqui. Comprou a de circulate. Já perde a mana. O Pato está fulvida. E forçou aí o adversário a recuar. Agora eu acho que ele pode formar estes campos por aqui. Ou será que ele vai ser um pouquinho mais ousado? Querer roubar desse lado? Ou querer meter uma agressão? Olha ele. Estava com o pressentimento certo. Encontrou o Razer Moon fazendo o campo por aqui. Os dois vão tentar roubar. Não conseguem, mas já maceta muito a vida do Razer Moon. Mas saiu na frente, né? Então os dois estão com a mesma quantia de XP. Vai macetando. Tem as arqueirinhas que ele pode forçar. Ele está com muita vida. O Razer Moon está levando um pouquinho de tempo. E se embananando mecanicamente para recuar com as unidades. O Pato opta agora por recuar. Como é que está o desenvolvimento T2 dos dois jogadores? O Pato está um pouquinho na frente. Pode trabalhar com aquela naguinha com pressão daqui a pouco. Abre ilusão. Jamais saberá quem é o verdadeiro. Agora ele sabe. Porque o verdadeiro abriu Immolation, né? Botinha de velocidade. Está no inventário por aqui. Conseguiu comprar. Com uma bota só. Ele já consegue sair correndo muito rápido aí pelo mapa. Não me pergunte como, mas ele consegue. Não precisa de duas botas? Aqui só precisa de uma. Acaba tomando aquela invertida. Já chegou na T2. Opta por não recuperar tudo. Mantém ainda um pouco. Pato! Nossa, meu amigo. O Razer Moon está fazendo um campo por aqui. Pode tomar uma invertida pelas costas. Pode perder muita arqueirinha. Já perdi uma. Não. Ela consegue ficar invisível no último segundo. Dust, já revela. Pato mata. A outra arqueirinha aqui do Pato está tomando invertida. E ele opta por forçar em cima do Demo Hunter. Bloque de um lado para outro. Slow. Mais um slow. E recua. O Pato vai ficar com o resto do campo. O item já foi dropado no campo, velho? Ainda não. O Razer Moon dá uma passeada por aqui. Para verificar como é que está o estado da base. E tentar forçar um pouco aí das Wisps do Pato. Forçar o Pato a recuar. O Pato não quer recuar, velho. O Pato está rotacionando. Aproveitando que o Demo Hunter dele está com a vida baixa. O Pato está jogando de maneira muito esperta, velho. Agora aproveita que as arqueirinhas estão sem proteção. Razer Moon. Continua pressionando. O Pato está gerenciando dois lugares ao mesmo tempo. Pode secar todas essas Muells, cara. É, Razer Moon foi obrigada a forçar o teleporte. Pato, está aqui no meio. Olha a vida do Razer Moon. Já está bem seco. Não tem mais muito o que curar. Demon Hunter sendo muito focado. Agora passa para o teleporte e para a Naga. Para ela não ser eliminada. Olha, corre, corre, corre atrás. Falta mais uma flechada. Dois pontos de vida. Caramba, velho. Pela segunda vez hoje, o herói escapa das mãos do Pato com muita pouca vida. Agora vai tentar forçar para cima do Keeper. Laguinha, lembrando, tem teleporte. Olha que bloque sinistro que ele conseguiu executar. Arqueirinhas. Olha quem está vindo pelas costas. Ele consegue. O Keeper chegou pelas costas. A Laga elimina. Foi ousado demais. Ele quer acertar o Entangle. Quer acertar o Entangle. Ele entrou na fogo, meu amigo. O Pato está deslizando para muito longe. Agora as arqueirinhas estão completamente longe. Vai forçar o teleporte para não perder a Naga. Enquanto isso, lá do outro lado, o Pato segue pressionando. Segue cancelando. Meteu o Demon Hunter para a cova. E o Razermoon, né? Ousadíssimo. Quis forçar o Demon Hunter com vida baixa contra a Naga do Pato, velho. Vocês sabem o que acontece. Pato cobra, né? Pato cobra. Beleza. Ganhou um tempo, né? O Razermoon ainda vai ter que recuperar o Demon Hunter. Entregou muita XP. Perde muito recurso. Ele vai ficar na T2 por algum tempo, enquanto o Pato já está desenvolvendo aí os Ursos. As tropas de um jogador estão sob ataque. Então a vantagem é que o Pato, né? Com esse abate, forçou com que o Razermoon ficasse na T2. Então o desenvolvimento vai ser de Ursos de um lado contra Driads do outro. O DH do Pato é bufado? Será? Seria Pato? O Comprador de Ações da Blizzard. E ele pediu para que a Blizzard bufasse o Demon Hunter? Acusações seríssimas aí nesse chat, hein? Pega o item, possui o superior de mana. Olha quem está vindo. Acaba tomando uma na Burn. Opta por recuar. Razermoon está abrindo disposição para tentar, né? É lutar por mais condições no mid e late game. Os Ursos estão vindo. Vendeu poção grande. Converte para uma poção pequena. Está fazendo dois Ursos. Só que os Ursos vão demorar um pouco. Tem muita Driad já. Razermoon não vai deixar o Pato, né? Brincar por muito tempo. Já está vindo contestar com essa legião de Driads, que é o exército mais barato. O Pato está indo para o exército mais caro. Ele precisou chegar na T3. Então ele só espera. Vem para cá. Recupera a vida. Já tem o Urso agora. É só assumir a forma de Urso. E o Pato tem que ficar esperto, porque a expansão está abrindo do outro lado. Mas Driad pode ganhar de Urso. Principalmente duas bases contra uma. E o Pato não mandou o Wisp para conferir do outro lado. Vai mandar agora? Se duvidar. Itens interessantes. O Pato segue aí no farm. Farm incansável. Vai tentar farmar o campo vermelho. Viu que o Demon Hunter está nessa região. E o Razermon está muito nessa região para talvez proteger qualquer ataque contra aqui, né, velho? O Pato deve estar desconfiado quanto a isso. Vamos ver. Vai pegar o item do campo. Item do campo dropado. Trombeta da ruína da legião. O item está dropado! O Pato não pegou o item, velho. O Pato não pegou o item. Agora tem aura de Death Knight desbloqueada por aqui. Tem poção de vulnerabilidade. Vamos ver se ele consegue cobrar. O Demon Hunter está ali tentando sobreviver. Muitas Driades no campo de batalha. O Pato está indo para cima de quem? O Demon Hunter já vai se estendendo por aqui. Ele consegue cobrar, consegue cobrar, consegue cobrar. Visão nula. Por aqui ele consegue! O Demon Hunter se estendeu demais. Ele consegue fazer a finalização. Passa uma poçãozinha para aguentar mais alguns segundinhos com essa Naga. A Naga está aguentando, está aguentando, está aguentando. Agora o pressão vai se convertendo para cima do Keeper. O Keeper toma mais uma frechinha de gelo. Ele tenta eliminar por aqui. Perde a Naga. Os ursos estão ainda descascando com todas as Driades. É somente o Demon Hunter deste lado. Está tomando slow. Vai correndo de um lado para o outro. Duas Driades acabam caindo. Uma Driade e uma Archer. Vai ter mais algumas unidades que ele pode fazer a eliminação. Pega level 4. E segue com mais Driades reaparecendo aí no campo de combate. Tem que trazer a Naga daqui a pouco. Está lutando lá na linha de frente. Cancelada essa cura. O Razermull está com a vida muito baixa. Tem aí. Scroll já é forçado a utilizar o Scroll. Como eu comentei. O urso é bem mais forte. Bem mais forte. Bem mais forte para lutar. Vai se estendendo. Deixa com que os ursos fiquem batendo no Keeper. E toma aquela curinha milagrosa. E compra o Pergamento de Cidade. Vai ver a expansão aberta. Vai ter que contestar. Naguinha está revivendo. Ah, tu viu a expansão. Snipe essa expansão agora. Não tem Keeper. Keeper está aí voltando. Demon Hunter vai levar muito tempo ainda para voltar. Tem que contestar, meu amigo. Tem que contestar. Momento importantíssimo. Se derruba a expansão. Força ainda mais recursos aí do jogador dos Estados Unidos. Que também é jogador da Rússia. Está limpando com o exército. Razer Moon só está com o Keeper por aqui. Consegue meter um mini-block. E todas as linhas estão com a vida baixa do Pato. Mas ele está se estendendo lá dentro. Dentro daqui. Da sua própria base. Pato, corre de um lado. Corre para outro. Agora para finalizar. O Keeper está cercado. Você está cercado, meu amigo. O Razer Moon deixa a partida. O Pato sai com a vitória, meu amigo. 1 a 0 neste jogaço de Pato contra o Razer Moon. Abrindo muito bem o placar. E saindo na frente. Foi suado. Foi. Mas aquela pressão no early game forçou algumas decisões do Razer Moon de jogar para um exército mais fraco. E daí o Urso aguentava muito mais. E, eventualmente, ele focava muito em cima dos heróis do oponente. E quando os heróis sumiam, né? O Keeper foi afastado. O Demon Hunter morreu. As Dreads desabavam. E foi isso que aconteceu. Primeiro mapa conquistado. Para o Pato! Em breve, mais partidas dessa participação brasileira, hein? Gostaria que a final fosse Pato contra Pato? Aí tu quer me quebrar, né, meu amigo? Mas vai ser... Vai ser, vai ser, vai ser divertido, ver. Sempre é um clássico aí de Ducky contra Pato? Sempre é um jogaço. E Pato tem que se provar ainda, porque ele não costuma vencer do Ducky. O Ducky meio que... Tem, tem, sei lá, um estilo de jogo que pega muito, né? No Pato ali do... Em questão de expansão, maroto, mas expansão às vezes. Pato ainda há de vencer. Ducky desde essa volta aí dele. Senhoras e senhores! Então sejam muito bem-vindos. Mais uma participação do Pato. Segundo mapa dessa semifinal da Dust League. Melhor de cinco. Ele já abre um a zero contra Razer Moon. Nesse domingão, nove horas da noite. E ele tá aí já na semifinal. Será que ele chegará na grande final? Quem tá esperando na final é o Ducky. Será que Pato vai enfrentar Ducky na grande final? É o que veremos. Ainda tem caminho. Razer Moon, na cor amarela. Já está aqui fazendo o seu primeiro... Suas primeiras construções, a build. Padrão que pode ser um Demon Hunter e Demon Hunter ainda rolando aqui neste mapa. Riago, acabei de comprar o Arcage 3 e vou assistir uns vídeos depois de como jogar. Tem a playlist pra iniciante, mas eu recomendo que você jogue a campanha. A campanha é um excelente tutorial de tudo que as unidades fazem, as mecânicas e o Arcage 3. Tudo está nessa campanha. Seja o do Reforged, seja a clássica. Ô, meu amigo! Vamos ter Keeper nas mãos de Razer Moon. Keeper nas mãos de Razer Moon. E Pato está indo pra Potem M totalmente diferente do que vocês acabaram de acompanhar no primeiro mapa. Quando Demon Hunter e Demon Hunter aqui vai ser uma match muito diferente. Potem M tem algumas vertentes. Potem M, Naga, Mass Archer. Pode ser Potem M, Mass Huntress. Desse lado pode ser Keeper com Urso, sim. Mas normalmente o que acompanha muito bem Keeper com Urso é um Pitch Lord, pra dar muito dano em área, né? Já aparece por aqui com aquele Entangle. O Pato vai ter que reagir de acordo agora. Dova de Rapidez. A estratégia do Pato vai se mostrar em breve. Salão dos Caçadores. Mas, aparentemente, Pato vai pra duas Anseitas of War pra Mass Huntress. Ou ele pode jogar até dois também. Outra opção que ele tem à sua disposição. Onde que ele tá levantando? Construção, velho. Será que ele vai levantar aqui? As tropas de um jogador estão sob ataque. Ele investiu em alguma parada pelo mapa. O Set of War aqui do lado. Duas Anseitas of War vai jogar pra Huntress. Mass Huntress é uma estratégia T1. De 50 de supply só com Huntress. Que promete ser bem forte. É forte, né? Tem vários vídeos aí, várias partidas que eu narrei. Que tem essa estratégia sendo executada. Mas são poucas as partidas recentes que nós tivemos POTM contra Keeper. Normalmente é POTM, POTM, POTM contra Demon Hunter. POTM, 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 POTM. Vamos ver. Desse lado já tá tecando, indo T2. Duas Anseitas of War também. O Razermun também vai pra Mass Huntress. Ou ele pode ir pra Mass Archer. É uma opção também, mas... O Salão dos Caçadores já desbloqueia a Huntress e alguns upgrades. Pode ser a escolha dele. Pato tá farmando. Puxando os Crips. O Keeper vai fazer uma baguncinha. Matou uma Wisp. Joga a Spell pra não entregar XP. E fica por isso, por enquanto. O Razermun tentando fazer uma puniçãozinha. Indo para Mass Archer. E... Agora. Panopla de... Força. Lembrando que a POTM tem uma aura que aumenta o dano de todas as unidades que atacam a longa distância. Hunters e Archers são essas unidades, exatamente. As tropas de um jogador estão sob ataques. Segue no farm, hein? Desbloquear o level 3 é bom. A aura level 2 aumenta consideravelmente o dano das Huntress. Acho que vai pra mais 4. Cada Huntress dando mais 4 de dano é uma possibilidade de limpar bem rápido com as Archers. Poção de recuperação. Chegando aí em 32. E segue no farm. Level 3 já desbloqueado pro Pato. Level 3 vai chegar aí pro Razermun em breve. As Arcaninhas tomam muito dano das Huntress, tá? Fiquem espertos quanto a isso. Mais Huntress aparecendo. Viu aqui uma segunda Uncente of War. Pato manda um Scout. Joga aqui a primeira Corujinha. E agora, Pato? É contra a Archer. Archer. Se as Hunters encurralam, as Archer se ferram. Sabe o que seria bom? Ele puxar o Wisp. Ele tá puxando só agora as Wisp por aqui. Dust. Já força pra cima das primeiras Arquerinhas. Mata uma. Tenta fugir com outra Hunters. Acaba tomando invertida. Fica invisível. Ele tá sendo visto? Não. Olha quem tá vindo. O Wisp. Joga, joga, joga por aqui. Mas olha as Wisp se libertando do tempo certo. O TM consegue se libertar. Tá indo pra cima das primeiras Archer agora dessa defesa. As Archer estão sendo afundadas. As Hunters estão correndo atrás. Muitas Archer podem cair. Simplesmente desabar. Pato com 39 tá forçando em cima das únicas unidades que, por enquanto, o Razer Moon tem. Só que tá encostado do lado dessa Anciente. Já não tem mais cura desse lado. Não tem mais cura. Consegue pegar level 4. Tá indo pra cima das últimas, das últimas, das últimas Archer disponíveis. Ele vai tentar forçar, matar todas as Archer e teleportar. Ou vai vazar a pé. Pra que teleportar, meu amigo? Vazou a pé mesmo. O Pato hoje tá jogando demais. Ah, o que que tá acontecendo, velho? As tropas de um jogador estão sob a... 42, 22. Só não pode vacilar e perder o herói, né? É isso, volta. Joga safe. Joga safe, Pato. Já abriu uma boa vantagem. Volta pra base. Recupera a vida. E vai pro próximo ataque. Agora você tá full life e aqui não tem muita coisa. Vai ter que levar algumas Wisps pra neutralizar o Keeper. Mas é isso. A situação está extremamente favorável para o Pato em nossa segunda partida. O Pato tá ressacado. T-Doping. Que isso, mano? Não confio no potencial do Pato full try hard, velho? Confia, rapaziada. Olha quem tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tem unidade com o Slow. A situação tá muito complicada. O Pato já vai cercando todas as unidades possíveis. Razermoon não tem cura. Não tem nada que ele possa aguentar. Agora é cercar a base, meu amigo. Cercar a base. O Pato tá mergulhando como se fosse fácil. Entrar assim na base de Pro Player. Tá indo pra cima de Razermoon. Tomando muito dano com este Alquimista. Purinha. Já é forçada desse lado. O Pato tá vindo com as suas Wisps. Tem que mandar aquele Dispelzinho. Dispel já liberta. É pra eliminar herói. Ato. Tá se estendendo muito. Tá perdendo vida com várias unidades. Mas já consegue finalmente obliterar com o Alquimista. Agora o próximo alvo é esse Keeper. Que não tem mais cura nenhuma. Não tem mais cura nenhuma. Vai tomando as últimas invertidas. Ele tem que forçar o teleporte. Consegue desbloquear o level 5. E pra onde vai cair esse teleporte? Pra onde cai? Pra onde cai? Vai lá pro outro lado. Ele vai sair. Pá. Um. Quase. Faz o segundo. A base é do Pato. Totalmente base do Pato por aqui. O Razermoon não tem mais nem como se curar. Mandou esse Razermoon respeitar o push de PóTM, velho. Essa é a escola brasileira de PóTM e West Hunters de anos e anos e mais anos de final de WCG. Fazendo mais um mapa favorecendo o Brasil. 2x0 nessa série. Mas é uma melhor de 3. Só falta um mapa. E Pato estará nessa final. Mas não acabou. Não acabou. Tem jogo e a gente vai entrar neste lobby em questão de instantes. Pote M. Vale pra outros matchups? Normalmente não. Mas o Mist já fez esse push em plena WCG que funcionou contra o Todd. Tem vídeo disso no meu canal. Procura Mist Todd lá que você vai achar, velho. Você vai achar. É antigo, mas já funcionou. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui acompanhando diretamente, diretamente nas finais da Dust League. Estamos nas semifinais, perdão. Está 2x0 para o Pato. O Pato já abriu aí com muita vantagem contra o Razer Moon. Mas o Razer Moon é um jogador de altíssimo nível. Está aí na tentativa de peitar o Pato. Mas, calma. MD5 por aqui. O mapa distanciando o Pato dessa final. Quem está esperando o vencedor dessa série é o Duck. Pato contra Duck. Uma possibilidade, um clássico, né? A Rinha da Lagoa, clássica a Rinha da Lagoa. Razer Moon vai de Demon Runter e Pato, 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 Pato. Vai de Demon Hunter. Demon Hunter, Demon Hunter. Agora em Norte Análise, outra matchup. Outra cilada. Por aqui, Razer Moon vai querer forçar esse campo. E Pato vai jogar mais safe com este campo. Aqui, Razer Moon sai level 2. Aqui, Pato não sai level 2, mas sai com item de atributo. Aqui sai um item de utilidade. O Duck joga de quê? Undead. As tropas de um jogador estão sob ataque. É o Pato da Deep Web. O Duck é Pato em inglês? Será que o Pato está jogando em duas contas? Ai, ai, ai. Quem deu last hit foi a Ancient. Ele não ganha XP, hein? A corrida pelo level 3 é real. A corrida pelo level 3 é muito importante. Para ter acesso a mana burn. Pato não vai conseguir pegar level 2 tão fácil, velho. Vai ter que depender aí de um... Simulation, talvez. Como funciona esse lance de item de atributo e item de utilidade? Qual campo de quê? Vamos lá. Todos os campos do Warcrash 3 dropam itens. Todos? Todos. Todos. Se eu estiver errado, vocês podem me provar o contrário. Mas... As tropas de um jogador. Alguns itens são livros que aumentam o permanente rate. O atributo. Alguns itens são... É... Itens de utilidade. Tem uma lista, né? Então, aqui o Pato vai fazer esse campo. Vai dropar um item. Esse item tem uma lista de itens que podem dropar dependendo do campo. Então, você já tem uma previsão do que pode cair na hora de fazer um campo. Eu chamo item de utilidade e item de atributo para ficar mais fácil para vocês, tá? Então, esse é um item de utilidade. Porque você dropa uma ward e você ganha visão do outro lado. Não aumenta teu atributo, não deixa teu herói mais forte, mas você pode trabalhar com mais visão. Por exemplo, o Razermull também fez o mesmo campo e dropou o mesmo item. Espero que tenha explicado um pouquinho melhor aí para vocês. O Pato está indo para Evade 2? Evade 1, né? Ele está jogando para Evade. Nenhum dos dois está jogando Demolation. Pingente de energia. Não é muito útil nessa matchup. Demolation vai aparecer do outro lado para contestar. Ele já está level 3? Ainda não. A vantagem do Pato... É que o Razermull não veio contestar já no level 3. Ele tem uma poção superior de cura que ele ganhou fazendo esse campo. Então, ele está mais resistente. Eu acho que o Pato clicou em cima do herói para saber o que ele tem. Dropa o item, recupera um pouco mais de vida. Razermull, agora vai aproveitar para dominar o centro. Aqui pode dropar uns itens bem grandes. Enki, Book of the Dead, Pau da Cura. Enki da reencarnação. Esse Demon Hunter não morre fácil, velho. No confronto do Demon Hunter e Demon Hunter, o Pato vai ter muita desvantagem agora. Foi o trunfo no mapa 1, mas este mapa agora não está nada fácil para o Pato. Nada fácil mesmo. Várias Archers. Os dois já vão se encontrando no centro. O Pato vai perder essa Ward, velho. Mas ele não consegue lutar contra isso daqui. Só vai deixar cair. Posiciona a Ward mais atrás para ver se vai ter movimento. Essa Ward aqui não chega até aqui. Mas essa Ward revelou a Ward. Revela a unidade invisível, né? O Pato vai ter que jogar com o segundo herói, Keeper. Que é normalmente um substituto da Naga. O item foi feito desse lado. O Resermão pode fechar ainda o restinho do campo. Mas o Pato está chegando pelas costas. Ele pode forçar em cima da Naga. A Naga é o ponto fraco dessa composição. E é por isso que ele está indo instantaneamente. Olha, o Keeper. Keeper está chegando para dar aquele entingo. Aquele suporte moral. O próprio Pato vai correndo. Ele quer fazer essa eliminação. Passa o item no último segundo. Agora o Pato está com a vida muito baixa. Perde o Demon Hunter. Esse mapa aqui já está condenado para o Pato, velho. Muito difícil de voltar. Mas eu nunca duvidei do Pato. Não vai ser agora que eu vou duvidar. Muito difícil de voltar, já. Essa pressão aí de Mass Archer. É muito embaçado de segurar, já. Quem faz a primeira eliminação já sai na vantagem. Aqui os itens complicaram total a vida do Pato, velho. Ele já começou perdendo o Last Hit. Os itens... A rota favoreceu o Razer Moon. Porque ele resolveu jogar mais agressivo. Jogar por aquela rota onde é que pode fazer os morsanos. Mas, cara, não caiu nenhum item de resistência para o Pato. Nenhum mapote como caiu. Claro, o Razer Moon converteu a pressão que ele fez no começo do jogo para fazer um campo e ter uma Ink. Mas, na real, o item mais diferencial ali foi o item da poção. E nisso, o Razer Moon mandou muito bem. Não vai ficando atrás. Ainda tem jogo por aqui. 2x1. Vamos que vamos, Pato. Agora, o confronto será em Last Refuge. O final é hoje? Sim. Com um polegar muito branco. Puts, caiu no mesmo mapa. Perdão, rapaziada. Caiu no mesmo mapa. Tem que atualizar aqui. A Ink revive sem mana. 500 de vida, zero de mana. Eu acho. Existem mapas métodos ou é totalmente aleatório? Tem uma lista de mapas da competição. Os jogadores têm um número de vetos, baseado no número de partidas que vão rolar. Então, se são sete mapas, vão jogar uma em 25, cada jogador veta um. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais uma partida aqui diretamente da Dust League, campeonato americano de Warcraft 3. Nós temos Razer Moon. Conseguiu finalmente vencer o mapa do Pato. E agora, Pato, tem duas chances para tentar se garantir na final. Aqui é semifinal, melhor de cinco. E agora estamos indo para Last Refuge. O Pato perdeu no Demon Hunter e Demon Hunter do terceiro mapa. O Pato vai querer alterar o plano? Não. Vai jogar de Demon Hunter do outro lado. Razer Moon vai de Demon Hunter também. Teremos novamente Demon Hunter e Demon Hunter estabelecendo o clima de Elfo contra Elfo dessa brincadeira por aqui. Quais são os melhores itens de Campo Vermelho? Normalmente, Auras. Auras de Death Knight, Auras de Tauren. São as melhores porque aumentam a velocidade de movimento e tem um bônus a mais, né? No caso da Aura do Death Knight, você ganha mais regeneração de vida. No caso da Aura do Tauren, você ganha mais velocidade de ataque. Então, posteriormente, também aumenta teu DPS na luta. Auras normalmente são os melhores itens que você pode pegar de um campo. No entanto, às vezes acontecem situações de você pegar uma Aura que não é útil para você. Você está com uma composição que é só corpo a corpo e dropa um item que é uma Aura de dano a longa distância. Errou. Ninguém vai aproveitar. Pega a ringzão. Aqui pega a Klaus. Off Attack. O Hazemun já começou com mais possibilidade agressiva do que o Pato. O Pato está com o Anel. Anel de proteção. Os dois vão fazer o campo por aqui. O Pato não tem Immolation. Viu que o adversário foi de Immolation. Ele acaba pesquisando Immolation para não ficar atrás. Qual foi o seu item? Proteção de Sentinela. Dropa Ward. Aqui foi varinha de ilusão. Você pode forçar uma ilusão e o Pato já vai fazendo movimentação. Está vendo que o adversário está fazendo esse campo, Razermoon? O Pato viu. O Pato te viu por aqui. Você vai querer fazer esse campo mesmo? Olha quem está chegando pelas costas. O Pato já está no level dois. O Pato já está no level dois. Ele vai poder roubar alguma coisinha por aqui. Ele já chega, já chega, já chega. Ele quer roubar. Aba a XP do campo. Razermoon está agora forçando a troca. O Pato está satisfeito em fazer a troca porque ele está level dois contra level um. Vai tentando gastar toda a mana. Tentando gastar toda a mana antes de rolar aquele mana burning. O Demorunter do Razermoon vai se sacrificar, meu amigo. Opta por perder a vida do que entregar a XP para o adversário. E agora abre as portas da base para o Pato tentar fazer agora o máximo de estrago possível. As arqueirinhas estão sofrendo. Mesmo que não mate a arqueirinha, pelo menos vai tirar toda a cura das Moels. Isso posteriormente vai ajudar bastante o Pato. Vai cair. Já não tem muita cura. E volta o Demorunter. Demorunter morreu level um. Morrer level um significa reviver muito rápido. Por isso que ele se matou, né? Porque ele sabia que iria reviver bem rápido. Pode comprar aqui. Bota Steph vai voltar para a base, recuperar toda a vida e talvez forçar mais um ataque. Vamos ver se ele vai querer jogar agressivo novamente. Não tem cura. Não tem nenhuma cura. Ele pode forçar um ataque só. Porque o Razermoon não vai ter nenhum meio de se curar. O Pato está contando com isso. Viu onde é que está o adversário? Viu onde é que está o adversário? Esse pode ser um ataque extremamente cruel. Extremamente cruel. Está tentando cancelar as Moels que vão aparecendo por aqui. Demorunter do Pato está vindo na velocidade da luz. Ele quer fazer pressão porque sabe que o Demorunter do Razermoon não pode se curar. Pode, né? Tem um pouquinho agora de cura. Já vai forçando. Tira toda a mana. Quer forçar o confronto direto, frente a frente. Pato, vai conseguir vencer no confronto? Ai, 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 hein? É, acho que ele foi muito sedento ao pote. Mas ele sabe que o Razermoon vai voltar a recuperar a mana. E vai estar seco de volta, velho. Ele estabelece o controle do centro. Vai desbloquear a T2. Vai ter a Naga. Pode voltar aqui. Recupera a vida que ele perdeu. Aqui não conseguiu recuperar tudo. E Pato pode apostar agora em uma Naga. Ele tem o controle do centro. Já chegou na T2. E Razermoon agora vai ter que lidar contra dois heróis. Não consegue controlar o centro. Pato está tentando converter o começo de jogo. Extremamente vantajoso. Limpou aqui muito o suquinho de Munwell. E tem Naga. Tem Naga que acabou sendo puxado desse lado, mas está fora de posição. Vai tentar forçar. Demon Router já está tomando bastante dano. Vantagem aí para o Pato. Porque ele não vai conseguir curar muito quando voltar para a base. Vai tentar forçar o teleporte. Força o teleporte. Pato tenta forçar agora em cima das arqueirinhas. Vai conseguir uma eliminação? Não. Pato, Pato, Pato. Está faltando finalizar agora o jogo. Joga Steph. Volta, recupera. Está tentando converter aí. Razermoon vai tentar farmar mais uma vez. O Pato foi agressivo. Ele viu uma oportunidade e está apostando tudo nela. Força em cima do Demon Hunter. Querendo jogar agressivo. Fica no vai e vem. Razermoon, estarta o campo de volta. Tenta forçar para cima da Anciente. Ataca ela e volta. As tropas de um jogador estão sob atalto. Ele vai tentar finalizar com o golem. Pegar o item do campo. Vai conseguir? Pegou, 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 pegou. Ah, não é dos arquimagos. É mais 3 para todos os atributos. Roubou um item. E vai ficar satisfeito com o item que ele roubou. Ele vai tentar roubar outro campo. Que é o campo do Shopping. Então ele está tentando converter a pressão que ele fez. Para conseguir roubar o máximo de itens do lado do adversário. Porque agora ele pode voltar. Ele tem muita cura na Muel. Mas o Razermoon está um pouquinho mais restrito quanto a isso. Pato já vai brigando na linha de frente. Razermoon está tomando bastante dano. Pato já haiku. Ele tem staff para salvar o seu Demon Hunter caso tudo dê zika. Dei errado. Possui o superior de mana. Acaba ficando com o Razermoon. Olha, Pato. Vai se estendendo. Tomou o staff dos dois jogadores. Olha como é equilibrado esse confronto entre os dois. Só que o Pato tem outro staff que ele pode aproveitar. Já vai chegando. Vai tentando forçar para cima da Naga. Olha o dano encaixando para cima da Naga. Já abriu o Molation. Vai tentar forçar. Vai tentar forçar para tentar fazer a finalização. A Naga vai ficar para trás. E Pato converte. Novamente aí na série. Temos o famoso Pato Cobra. Cobrou por aqui. Conseguiu finalmente converter uma vantagem. E Razermoon jogando somente para a Mass Archers com Druida. A situação do Razermoon agora é complicada. Ainda dá para voltar, claro. Ainda dá para voltar. Se o Pato vacilar em algum momento, perder algum herói, ainda dá para cobrar. Poção de mana superior. Mesmo item que dropou do outro lado. Já está com a Naga level 2. A Naga por aqui ainda está sofrendo demais. O Pato pode puxar um terceiro herói? Pode. Puxou Dark Ranger. Dark Ranger contra essa composição de Archer pode fazer muitos esqueletinhos. Bilhões de esqueletos tem essa vantagem. Mas também o Dark Ranger do lado do Razermoon. A briga vai estourando entre os dois lados. O Demon Hunter do Razermoon está tomando muito dano. Está focando para cima das unidades básicas. Já mata um, já mata outro. Pato tem teleporte que ele pode utilizar para fugir de qualquer situação embaçada. Mas ele opta por recuar. Levou a pior. Levou a pior nessa troca. Ele está com menos Archers do que o Razermoon. Não conseguiu proteger o Demon Hunter na linha de frente. E acaba recuando. Está indo para Talon somente agora. E ele estava com redução de armadura para o Demon Hunter dele. O que complicou mais ainda. Tinha Talon desse lado. E o Pato não tinha Talon ainda. Então, cara, o Demon Hunter dele foi muito macetado. Pato 40. Indo para Talon. Está com o Demon Hunter com mais XP? Um pouquinho só. A Naga, no entanto, está com muito mais XP. Naga 3 pode ajudar muito a limpar com as... Com as Archers. Se ele pega 3... E o Razermoon ainda não. Está uma boa. Está acelerando o farm. Dark Ranger ajuda muito para acelerar a farm. Assim, adoidado. Vai querer farmar aqui. Ele não tem visão desse lado. Mas vai querer jogar agressivo mesmo assim. Demon Hunter. Está com a vida baixa. Vai tentando contornar para chegar até aqui. O Pato está vendo alguns esqueletinhos do outro lado. Ele limpou a expansão. E está tentando abrir a expansão. Enquanto do outro lado, ele está vendo onde está o adversário. O Razermoon tem um pouquinho mais de supply. Já vai tirando toda a mana. O Razermoon está chegando por aqui, finalmente, com a sua unidade. Já abriu. Level 3. Agora é Raios e Trovões. Só que a Naguinha ficou muito fora de posição. A Naguinha acaba sendo cobrada. Não sei se perdura por muito tempo essa situação. O Pato vai ter que forçar no teleporte. Perdeu a Naga. Perdeu a Naga por aqui. E levou a pior na troca de flecha. E ele está sem cura nas Munwells. Acho que ele pode farmar esse campo. Rezar por um pau da cura. Mas ele está abrindo expansão do outro lado. Condição de vitória. Temos expansão por aqui? Não. Muito dano a longa distância. Naguinha vai voltar? Vai. Manancial de cura. Pau da cura por aqui. Era a cura que ele precisava para dar uma regenerada. Mas ele continua atrás de supply. 48 a 41. Demo Hunter está chegando agora perto, perto, perto da XP. O Demo Hunter do Pato. Apesar da extrema pressão do early game. Ele está tendo dificuldade de finalizar o jogo. Está abrindo expansão. Rezar 1 já sabe. Provavelmente vai querer contestar aqui, hein? Provavelmente vai querer contestar. E o Pato está dando desvantagem porque ainda não tem a Naga. Starta o campo. Mas já vai recuando. Ele vai tentar forçar um bloco? Nossa, ele está limpando muito rápido com o Aguilord. Pegou. 5 de força, agilidade perfeita para o Demo Hunter dele. Já pegou o level 4. Não tem staff. É, não dá para encender sem staff, não. Naguinha está contornando. A staff está na Naguinha. O Pato já está abrindo expansão. Daqui a pouco já começa o Mineral. O Razer Moon talvez tente contestar isso daqui. O Pato está farmando, mas está sendo visto. O Pato está farmando, mas está sendo visto. Consegue pegar. Level 3 com a Dark Ranger. Dark Ranger Duo. O Razer Moon também está ali na corrida pelo level 3. O Demo está aparecendo com alguns esqueletinhos. O Demo Hunter não sei se vai aguentar muito bem na linha de frente, mas o Pato vai ter que defender aqui. Vai ter que defender porque ele abriu expansão antes e o Razer Moon está posicionado para atacar. O Razer Moon está respeitando. Está mandando alguns esqueletinhos. Está mandando alguns esqueletinhos, Pato. Inclusive tem a poção anti-magia, mas eu acho que o Demo Hunter do Pato está bem mais preparado para lutar. O Razer Moon está abrindo ainda a expansão. O Pato já está minerando. Já quebra 56 de supply. O Razer Moon está com 54. Vai puxando algumas Wisps para o meio da batalha. Ele ainda tem Scroll. E tem mais uma... Tem dois Pau da Cura que ele pode utilizar. Já tira bastante mana. Acaba tomando Ciclone. Vai tomar um Surround? Vai ter que posicionar bem agora. Essa nagia está fora de posição. O Demo Hunter acabou chegando pelas costas. Ciclone atrás do Ciclone. O Demo Hunter está lá isolado. Enquanto o Razer Moon está aproveitando a pressão. Está conseguindo neutralizar muito. O Razer Moon está tirando vantagem dessa pressão juntamente com o Ciclone. O Razer Moon está com 56. O Pato está com 58. Continua distribuindo muito dano. Finalmente está chegando para aqui. Atrás. O Demo Hunter, mas acaba tomando o Ciclone. O Pau da Cura aqui na linha de trás. Consegue finalizar com a naga. A Dark Ranger do jogador brasileiro acaba caindo. Será que ainda dá para restaurar esse jogo por aqui? O Pato está muito na desvantagem. Tem muita arqueirinha bloqueando o caminho dessa naga dele. A maior zona foi estabelecendo por aqui. E o Razer Moon está levando a vantagem. Teve que buscar um pouquinho de Immolation. Está conseguindo fazer algumas eliminações aqui na backline. O Demo Hunter dele está atancando. Está atancando tudo que pode. Pato recuando. Só que o Demo Hunter agora do jogador brasileiro está totalmente isolado. 47 contra 55. Pato busca um ponto no Immolation no desespero. Está tentando refazer o exército. Dark Ranger voltando. Mestallon desenvolvendo por aqui. Razer Moon está levantando uma Anciente das Maravilhas. Volta. Pensando no que vender. Tenta fazer agora a movimentação. 55 a 48. Naguinha. Está de viva. Quem está morta é a Dark Ranger. Essa é uma composição onde quem vai primeiro consegue ficar eliminando poucas unidades. Olha aqui. Matou três unidades só na volta do pato. É uma composição que quem starta primeiro e quem corre está definido aí. Manda a Burnie, manda a Burnie. Naguinha tenta forçar para cima do Demo Hunter. Tem Steph. Joga Steph. Steph para salvar um Talon. Não sei se foi a melhor das escolhas. Pato está ali na backline. Já vai abrindo Immolation. A Demo Hunter está tentando resolver tudo. Consegue achar a posição de vulnerabilidade já utilizado por aqui. Pato ainda tem 15 segundos para tentar resolver com esse Demo Hunter. Demo Hunter já força a posição de magia. Ele está tentando recuar de todas as maneiras possíveis. Consegue tancar tudo. Está refazendo as Wisps que ele perdeu. Bota mais um Pau da Cura na mesa. Dark Ranger está de volta, mas a situação está complicada. 68 supply para o Razermoon. Se ele perde um herói, pode tudo desabar, mas não sei se isso vai acontecer não. O Wisp já aparecendo para tirar o máximo de mana. O Pato está chegando pelas costas e vai acabar perdendo a expansão. Medidas desesperadas agora para o Pato. Poção anti-magia. O Pato levou a pior aí nas brigas do mid-game. Apesar da vantagem conquistada, agora está difícil de finalizar a partida. Vai reposicionando. Forma de Pombo. Vai tentar finalizar ali com a Orb. Nossa, velho. Aqui acabou, velho. Aqui acabou, mano. Será? Sei não, velho. Vai tentar forçar agora em cima da Naga. Medida desesperada para tentar matar. Vai perseguir por muito tempo. E o resto do exército aqui largado as traças. 47 contra 30. Finalmente consegue fazer uma eliminação. Será? 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 As arqueirinhas estão finalmente expostas. Pato com o Demon Hunter level 5. Vai tentando resolver de todas as formas. Ainda tem Steffi por aqui. Será? 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 A eliminação da Naga pode ter ajudado? Mais esqueletinhos. Bilhões de esqueletinhos vão se formando por aqui. Será que o Pato achou uma resposta? Está limpando com tudo. O que está acontecendo por aqui, bicho? 36 a 38. Igualou o placar. Igualou a quantia de exército dos dois lados. 98 pessoas acompanhando. O que pode ser uma viradinha do Pato. Mas ainda não dá para cantar. Não dá para cantar vitória. Porque aqui tem muita cura. Não tem nenhuma cura. Olha, Pato. Pode forçar para cima do Demon Hunter. Porque aqui não tem nenhuma cura. Vai tentando forçar para cima das unidades. Razermull agora. Uma situação muito complicada. Não tem a naguinha. Razermull já teve que comprar a poçãozinha para manter as contas por aqui. Teve que forçar. A poção de vulnerabilidade vai tentar correr para cima da Dark Ranger. A Dark Ranger só vai fugindo. O Pato pode comprar algumas unidades aqui pelas linhas de trás. O Demon Hunter ainda é um problemaço. Ele está lidando no confronto. Manda a mano. O Demon Hunter contra o Demon Hunter. Ele está conseguindo fazer a vitória acontecer. Estefzinho. Mas o Estef só ganha um pouquinho mais de tempo. Ele está lá dentro da base. Tentando comprar todas as curas possíveis. O Pato já abriu o 31 do meu amigo. O que aconteceu por aqui, meu amigo? Ele conseguiu matar a naguinha. O P está operando um milagre. É o que eu falei. O primeiro cara que consegue fazer o outro recuar acaba tomando uma invertida. O Pato, no entanto, não tem expansão. Lembre-se desse detalhe. Meu amigo! Cadê? 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 Ele conseguiu sniper. Com dois sappers. Em algum momento ele conseguiu sniper ou o Razer Moon nunca abriu essa expansão? Eu jurava que ele tinha expansão do outro lado. Chate. Alguém me lembra se ele abriu realmente uma expansão? Porque senão o Pato puxou dois sappers e destruiu aqui. O Pato fez uma jogada com dois sappers. Ninja demais! Enquanto eu estava lutando, sofrendo desse lado, se ele tinha uma expansão... Tinha uma expansão aqui, velho. Ele sniper com dois sappers. O Pato jogou muito mais do que os meus meros olhos conseguiram ver. Mas o que aconteceu aqui? Ainda continua de igual para igual. Ele está tentando forçar para cima da Naguinha. A Naguinha já acaba sofrendo. Cadê o resto do exército? Dark Ranger está longe da base! Dark Ranger está longe da base. Agora vai tentando forçar para cima do Demohunter. Demohunter vai tomando muita dano. Agora é a Naguinha. Naguinha é o próximo alvo. Ela está aqui cercada da base. Está tentando forçar para cima do Demohunter. Demohunter recebe aquele CFzinho. Acabar conseguindo a eliminação, meu amigo. Como que o Pato operou esse milagre? Pastor Pato! Fez operar o milagre por aqui! A gente nem viu acontecer metade das coisas que ele fez! E vai limpar com a Dark Ranger. Vai limpar com todas as unidades. O que foi esse jogo, meu amigo? O Pato está na final agora da Dust League. E a gente nem sabe como ele conseguiu vencer tão bem essa última fight. Obliterou uma expansão, venceu uma fight. Os dois, ao mesmo tempo, o cara clica, rapaziada. O cara clica e clica demais, meu amigo. Monstruoso Pato está na final por aqui. Vamos mostrar como é que está a situação da tabela para vocês. E vamos ter agora a melhor de cinco. Melhor de cinco para rolar por aqui. Deu replay? Já vejo, já vejo, já vejo. Duck contra Lix, deu Duck. Pato contra Railu, aconteceu a primeira série de hoje, deu Pato. Pato contra Razerboom, deu Pato. E agora vamos ter Duck contra Pato. Para honrar aí, né? O confronto da Lagoa. Vocês querem que eu veja o replay? Vamos lá, velho. Em que momento caiu aquela base, Pato? Agora a gente precisa saber disso. Pato X Pato? Pato X Pato, velho. Cara, em que momento caiu aquela base por lá, velho? Estava aqui, né? Vamos lá. De olho no replay, rapaziada. Vamos acelerar em... Em 64. Vamos lá. Calma, rapaziada. Ó, ele abriu expansão. Tá? Ele tá abrindo a expansão por aqui. O Pato fez aquele campo aqui, né? Então eu acho que, eventualmente, ele puxou o Saper. O Pato viu. Não, pera. O Pato fez aquele campo. Ele cancelou? O que aconteceu? Eu vi alguma unidade aqui. Mano! Mano do céu! Foi por aqui não, velho. Não é possível. Ele não tinha Wisp aqui, velho. Em que momento caiu? Tinha 10k. Ele minerou. Limpou aqui. Não tinha Wisp. Estou pronta. Viu? Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Venho pelos grandes ventos. Estou pronta. Eu tô esperando pela play sinistra, velho. Venho pelos grandes ventos. Nosso campeão pereceu. Tá, velho. Ele tava lá defendendo do outro lado, tá? Ele tava defendendo aqui monstruosamente. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Venho pelos grandes ventos. Nosso bosta sagrado tá sendo profanado. Eu acho que foi plate sapper, velho. Só faz sentido isso. Venho pelos grandes ventos. Ah, tava aqui. Olha, velho. Um momento, velho. Ele tava se defendendo contra o Razer Moon. Sofrendo. Naquela sofrência, ele puxou dois sappers. Marotos que cruzaram o mapa inteiro. E olha ele. Kabum. Kabum. Enquanto ele tava se ferrando pra defender, ele fez a play, meu amigo. Pensou em defender e atacar e pensou no mano. Não, velho. Merece a final ou não merece, rapaziada? Merece ou não merece, velho? Merece ou não merece, velho? Tchau. Manum. Boss.